Fala pessoal, esse vídeo já foi postado no canal, mas ele foi excluído pela D*** Media, que é uma empresa do mal. Então ó, vamos todo mundo assistir e compartilhar esse vídeo antes que alguém exclui ele de novo. Então, vamos começar esse é o Tente Não Rir com os atores da Turma da Mônica Laços, bora! Antes de começar essa garota, eu tô muito feliz de gravar com vocês, galera, só isso. E vamos gravar, vai ser muito massa. Três, dois... Senhoras e senhores, miaus e miaus, hoje temos aqui um vídeo bem diferente, porque a gente tá aqui com todo o elenco do filme Turma da Mônica Laços e tem o celular na plateia. Oi, gente! Olá! E pessoal, hoje a gente vai fazer um Tente Não Rir com todo mundo aqui, a gente vai fazer Meninos contra Meninas do filme e eu quero apresentar a todos vocês, todos os atores do filme do Turma da Mônica e vamos começar aqui com a nossa Júlia, que é a Mônica. Meu nome é Adília Benite, eu fiz a Mônica e tenho 10 anos. Meu nome é Laura Rauseu, eu fiz a Magali e tenho 11 anos. Meu nome é Gabriela Moreira, eu fiz o Cascão e tenho 11 anos. Meu nome é Kevin Becchiato, eu fiz o Cebolinha e tenho 12 anos. Olha que legal! Toda essa galera aqui, a gente vai jogar um Tente Não Rir e vai ser muito massa. Só deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês por acaso já assistiram o canal Gato Galáctico? Nossa, imagina! Eu sou fãs lético! Nossa, eu assisti... Eu não sou o Hashtag Minha. A capa bloqueada do meu telefone é o Gato Galáctico. É verdade, eu vi hoje, isso é muito bom. Foi tirar uma foto, aí eles viram. Então a gente vai começar o desafio Tente Não Rir. Nesse caso eu não vou participar, eu vou ser o juiz. O que você acha de você também participar, mas como juiz também? Ok, eu vou participar também. Se eu rir, eu espero não influenciar vocês na risada de vocês. Pode ser? Ótimo, ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês costumam rir muito fácil? Eu rio muito fácil. É, qualquer coisinha eu já tô dando gargalhada. É, dependendo da coisa. Mas antes de começar, pessoal, eu queria pedir pra todos vocês se inscreverem aí embaixo no canal. E também ative o sininho de ativar as notificações. Coloca aí nos comentários, hashtag Sôniau. Olha aí, meu! Isso é muito massa. Que massa. Eu tô muito feliz gravando com vocês. Meu Deus, vocês não têm ideia. Ok, pessoal, vamos começar aqui com o primeiro vídeo. Todo mundo se prepare. É, meu Deus, é de gato. Eu gosto. Vamos lá. Em três, dois... Ok, 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 ok. Alguém riu? Alguém riu? Foi o teste, foi o teste. Foi o teste, foi o teste. Tá, o primeiro teste não vale nada. Eu consegui segurar. Eu também. Ótimo. E vocês? Laura, eu tô vendo que você ri bastante, Laura. A Laura vai acabar com todas as vidas. Ah, eu esqueci de falar. Todo mundo tem três vidas aqui, ó. Três vidas pros meninos. Três vidas pras meninas. E aí, quer que eu vacilo. Pra quem vocês estão torcendo, coloquem aí nos comentários. Vamos lá pro segundo vídeo. Laura, não vamos perder. Tá, vamos lá. Eu vou concentrar. O que que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada. Não, pera. Peraí, a gente tem que ver de novo isso aqui. Peraí. Ah, ele sentou pra assistir isso já? Não, ele colocou uma... Ele sentou pra assistir o vídeo. Ele colocou... Ele pegou um cobertorzinho. Ah, esse é mais engraçado. É, tente não achar fofo, né? Esse é fofo. É fofo, eu concordo. Sim. Eu concordo. Mas é pra rir, é pra rir. Animais são fofos. Não sei o que vai acontecer nesse. Ah, esse daí eu já vi, eu acho. Já viu? Ok. Calma aí. Não, ok. É engraçado? É. Se for o que eu tô pensando, é. Eu tô com medo porque esses vídeos geralmente é... É de carro. Vamos ver. Aconteceu alguma coisa, Liana? Não, é muito bom. Peraí, o que é isso? O Kevin já viu, o Kevin já viu. Olha, por favor. Não, 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 não. Não é possível. Não é possível. Eu já vi, Batman. Por isso que eu não vi, tá? Não é possível. Eu já assisti. Ah, o Kevin já viu. Não, eu já vi. Todo mundo perde vida aqui, ó. Menos eu. Qual? Não, você perdeu também, querido. Você riu. Você riu. Não, eu já assisti. Aposto que na primeira você riu também. Não, eu já assisti. Não, na primeira, na primeira você riu. Todo mundo perdeu aqui uma vida. É, é. Inclusive eu, desculpa por tá rindo aí, influenciando a rirada de vocês, mas acontece, esse vídeo foi realmente muito engraçado. Boa. Não, basta. Boa. Não, foi muito bom. Foi muito bom, de fato. Ó lá. Me ouviu tudo. Desculpa, Kevin. Eu não ri, eu só abri a boca e fiz um sorriso. Isso é um barulho. Laura, você riu. E Gabriel, você riu também. Eu não. Eu não rio. Kevin, 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 parabéns, mas o Gabriel aqui tá rindo por você. Desculpa, Kevin. Perdemos mais uma vida, estamos com uma vida cada um. E eu com duas? Alguém tem algum comentário sobre esse gato? Ele caiu no lixo. Gente, caiu um monte de... Gente, mas tipo, não prestou atenção. Sinado. Eu acho que ele nem ligou pra esse lixo aí. Ele só ficou, meu. Acho que tinha algum peixe ali e ele comeu. Os gatos, geralmente, eles se acostumam em qualquer lugar. Geralmente, a minha gata, quando eu abri uma mala, quando eu ia viajar, abri uma mala, ela já se acostumava ali. Então, eu acho que esse gato acabou gostando. E virou a nova caminha dele. Sim, com certeza. Ele amou o lixo. Muito normal. Acaba acontecendo. É o lar dele, a vida. Se todo mundo perder, nesse próximo vídeo, a gente continua. A gente não errou de continuar, sim. Até o lar. Não é pra vida pros meninos? Eram três pra cada. Três pra cada uma pessoa. Pra cada pessoa. Pra cada grupo. É pra cada grupo. Ah, Gabriel. Não. Ah, Gabriel. Não. Não tem problema. Calma, galera. Vamos lá. Temos aqui um boadinho. Vamos ver. É o rapinho dele. Ok. Tente não achar fofo. O Gabriel tá se segurando aqui, ó. Que vocês não fazem ideia. Ele tá mordendo a boca. Ele cruzou a perna e fez isso. Não, é porque o seu rio quer me matar. Julia, você tá se aguentando bem, Julia. Eu tô com a perna. Parabéns, parabéns. É só você passar no seu bolinho roubando sensação. Nossa, ela fica brava. Vamos lá. Não rir, Laura, mais uma vez. Pensa na larapata casal verde. Ah, ela vai rir, né? Não. Ah. Pieda sem tela. Tá, isso aqui é rapidinho. Tá. Vamos lá. Eita. Coitado. 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 Também achei coitado. Mas é engraçado. É, só que isso aqui. Eu acho que os dois estavam brincando. Sim. Só que um não sabe brincar. É. Sabe quando... Não, eu acho que o menor tava brincando, brincando, brincando e atormentando. Aí o maior fez... Aí. E ele só se girou todo, né? Eu concordo. Tem sempre aquele amigo que não sabe brincar. É. Qual de vocês é o que não sabe brincar? Não sei, né, galera. Todo mundo aqui sabe brincar. Olha, que bom. Fica quieto, Gabriel. O que foi isso? Opa, tem coisas que a gente não sabe. Não sabe receber brincadeira. É. Estamos tendo aqui... Ai, uma vibe. Revelações. Eu não sei só isso. Não, vamos pra vibe boa. Vamos pra vibe boa. Mas somos amigos. É. Não sei o que é isso, mas vai. Meu, o cara ficou muito indignado. O melhor foi a cara dele. Era o McDonald's, provavelmente. Eu acho que é. Não, não parecia slime quando ele tirou? De fato. Como assim, gente? Ai, você ficou com um exemplo se você... Você pegou slime? Não, não. Mas eu não comerei um slime. Eu vi vários vídeos assim, vários vídeos que a pessoa pega assim, ó. Eu já vi um que o cara buzinou se tua mulher era mulher e jogou o copo dentro do carro. Vou tentar encontrar esse vídeo. Obrigada. Oi. Então, eu... Laura riu. Ué. Tenho certeza que perdeu. Não, ganhamos. A Laura deu risada. O que aconteceu? Então você corta essa parte do vídeo e aí a gente continua. Sim. Eu sei que já era pra ter acabado, mas eu gostaria de fazer só mais um. Vamos ver quem vai dar risada pra ver se empata ou se realmente os meninos vão ganhar hoje. Vamos lá. Vamos ver, gente. Vamos lá. Não sei o que é isso. Parece um papaleguas. Isso é um bom esse. Oh! O que que é isso, gente? O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Ele tá botando embaixadinha. Ah, não, Laura. É o Ronaldinho. A Laura tá morrendo. Ok. Nossa, é igualzinho o pata casal verde. É o pata casal verde. Hã? Nada. É uma coisa que a Laura faz que é muito engraçado. Faz, faz, faz. Não, não. Laura, pra terminar o vídeo, faz essa coisa engraçada. Rapidinho, de um segundo. Pros miaus, vai lá. De lado, né? Todo mundo tem que ver super. Aê! Você fazia isso no sede? Não, ela fazia. Só que ela fazia a cara. Ela fazia assim, ó. É. É, ela fazia. Eu posso tentar também? Pode. É, a gente fazia a postura bem esquisita. Tá, bem dinossauro assim. Três, dois, vamos lá. Calma, calma. Valeu. Isso é muito demais, meu. Adorei, adorei ter feito essa. Aparentemente, você nunca tinha feito isso antes sem pedir isso. Ninguém. É mesmo? Ela não fazia isso, gente. Todo mundo que me pedia, eu nunca fazia. Porém, o Ronaldo tá aqui, né? É outro assunto. Tô me sentindo tão honrado. Obrigado, obrigado, Laura. Mas, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado desse Tente Não Rir Meninos contra Meninas do elenco da Turma da Mônica Laça. O pessoal é muito bacana, muito incrível. E eu tô muito feliz de ter gravado com vocês. Eu também. A gente também. Cara, muito massa. Muito massa. E, pessoal, se inscreve embaixo no canal. Também ativa o sininho de notificações. E não esqueçam, hashtag... Tchau, tchau. Falou.